Opa, estamos aqui em BH, esses dias a gente teve numa roda de conversa com pais e mães que resolveram tirar os filhos do ambiente da escola ou nem colocar eles na escola pra escolarizar, entre aspas, de uma outra forma, né, da educação no mundo E é um assunto bem complicado porque algumas mães não querem se expor, já que elas podem ser denunciadas por essa escolha É uma alternativa que pode ser muito linda e ainda existe muito preconceito, então assiste aí o que a gente conversou Então o homeschooling, ele vai mais pro lado da iniciativa da criança E o homeschooling, aí no homeschooling divide um pouco porque tem gente que traz a escola pra dentro de casa e faz fora da escola só que é muito parecido com a escola, inclusive as famílias adotam currículos do governo em outros países onde é mais implementado Só que aí no caso o pai é o professor, tipo isso Exatamente, não necessariamente o pai, mas os tutores, né, os adultos que convivem E aí tem outra coisa do homeschooling, que aí foi quando eu descobri tudo isso, né, a respeito de escola, de sair da escola Porque era o que é ensinado na escola, pra gente não convém E aí quando eu descobri o homeschooling eu falei, não, isso eu não quero fazer Porque partia do princípio que todas as pessoas, que a gente entrou em uma comunidade de homeschooling pra saber o que era homeschooling e tal E aí muito das pessoas que estão fazendo homeschooling, a maioria delas, que aí quer essa educação que é igual, é a mesma coisa da escola Eu vejo muito que é muito igual a escola Tem a metodologia da escola e tem essa coisa do encarceramento da criança naquele... E a maioria das pessoas que a gente ouviu os relatos, assim, dessas pessoas, tiram da escola porque acreditam que, tipo, não é uma boa educação Que é uma educação melhor do que a escola, mas não é que quer deixar o tempo da criança É deixar, quer que seja protegido do mundo e mais rígido, assim, geralmente são pessoas mais religiosas que praticam homeschooling E aí que, na verdade, a gente chegou num consenso mais ou menos, e o Pedro, assim, um consenso mais ou menos é estranho Chegou num consenso que a gente não pratica nem homeschooling, assim, a gente é não escolarizar mesmo E aí tem uma moça que ela chama... Ana Tomaz, ela fala que é diferente de homeschooling, que homeschooling é, tipo, não escolarizar Só que a Ana Tomaz, ela vai por um outro caminho ainda Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer ela É em São Paulo que ela mora E aí que ela fala de desescolarização, que não é só pras crianças, é pra todas as pessoas E aí, tipo, falando de desescolarização, assim, tem um rolê que é, tipo, que é isso, ouvir a criança E não só ouvir a criança, aprender a ouvir dentro da gente, sabe? Tipo, uma coisa que a gente foi tirado, foi tirado da gente, tava falando isso hoje, né? A gente foi, quando a gente é criança, eles tiram um monte de coisa da gente A gente é desse jeito que a gente é agora Porque a gente desaprendeu um monte de coisa que a gente já sabia Retrataram a gente como um copo vazio Só que a gente não é um copo vazio, desde o momento que a gente nasce a gente já é um copo cheio Porque a gente tem ali todas as nossas experiências Desde a gestação até a primeira respiração E tudo que vem com esse ser que tá vindo, né? E a gente perdeu isso, foi roubado da gente isso E aí o que a gente faz? Que é não roubar isso deles, assim, é escutar, ouvir, entender o tempo deles Claro que nem sempre dá pra fazer isso Mas é, tipo, tentar entender o tempo deles E aí, no tempo deles, de um jeito não autoritário, incentivando a autonomia deles E incentivando a autonomia deles, a gente acaba redescobrindo a nossa autonomia, assim É esse o caminho que a gente tá trilhando, os nossos quatro Estamos trilhando, de redescobrir o que realmente é a nossa autonomia A autonomia deles, a autonomia do corpo, como funciona isso E aí a gente descobriu um cara que chama Celestin Frenet Que ele é um pedagogo anarquista, só que, tipo, o material dele é muito antigo, assim E isso até dificulta um pouco Porque ele coloca tudo de educação natural Que o mundo é a escola E que a educação, ela é natural Que não adianta, ele tem um texto que ele fala que Não adianta dar de bebê pra um cavalo que não quer beber Você dar de bebê pra um cavalo que não quer beber água Ele não vai beber água, não adianta fazer nada Você tem que chegar, fazer todo um caminho, cansar esse cavalo Sai com ele, fazer tudo isso pra ele ter interesse pela água, não adianta? Se você colocar um cocheio, colocar ele lá E a mesma coisa das crianças, porque a gente é tudo É um ser que tá aí, mas não dá pra obrigar a minha família E as ideias deles batem muito com o que a gente acredita Apesar de ser muito antigo Ela tava falando desse negócio do cavalo Eu lembrei de uma charge que eu vi uma vez Que era assim, um senhor numa mesa E aí tinha uma fila de animais Tinha um elefante, um cavalo, uma cobra, um cachorro, não sei o que E aí tinha uma árvore E aí ele fala assim Agora por favor, todos subam nessa árvore Quer dizer, cada animal Tem animal que não vai conseguir subir na árvore E cada animal vai subir de um jeito Então como que você vai avaliar aquilo? Quer dizer, né? Vários animais vão subir de jeitos diferentes E eles vão concluir a tarefa de subir na árvore Mas os seres humanos são animais iguais Exatamente São animais iguais Mas temos jeitos diferentes E raciocínios diferentes E meios diferentes de chegar a vários lugares Totalmente diferentes Iguais, mas totalmente diferentes Exatamente Eu acho que o que importa é todo mundo ser feliz E o que eu tento passar para os meus filhos é que assim A gente pode fazer tudo desde que isso não deixe ninguém triste Desde que isso não atrapalhe ninguém, não incomode ninguém Então... Eu falei isso porque Porque tem diversas formas de chegar no mesmo lugar Diversos raciocínios e muito tempo O que que eu acho assim... Também falo de tempo Ah... Mas quanto que tem que aprender a ler? Quanto que tem que aprender isso? Isso é muito assim... Relativo, né? Porque tem gente que faz un-schooling mesmo Então não introduz a alfabetização e tal para a criança Então já existem crianças que fizeram isso E assim... Aí a criança tem gente que aprende a ler com 4, 5 anos E tem criança que aprende a ler com 9, 10 anos E um de 10 anos É... Só que aí o menino aprende a ler e daqui a pouco ele está lendo uma novela Um livro gigante Que muitas vezes quem aprendeu a ler lá com 7, 6 anos Não lê até hoje, né? Como a gente sabe Muita gente que não pega um livro grosso para ler Então... Não importa muito quando que vai aprender a ler Quando que vai aprender a escrever Quer dizer... Eu estou falando isso... Não sei, né? Se existe algum estudo que fala que isso importa Porque eu já vi gente falando assim Que até... É... Tantos anos Existe uma maior elasticidade do cérebro, digamos assim Para aprender as coisas com mais facilidade Então assim... Cientificamente não sei se é melhor Ah... Mas na prática Eu vejo assim... Muita gente que já aprendeu a ler com várias idades E as pessoas lêem bem Ah... Então... Ah... Com certeza a criança aprende muito mais rápido as coisas É... A questão... Mas vocês perguntaram a outra família Então assim... O Thor... Eu tenho o Thor de 7 anos A Trude de 3 anos E o Tarek que vem na linha Então o Thor... Quando ele... O Tarek e a Trude... Chegaram para a escola Mas o Thor entrou na escola com 3 anos E frequentou durante um ano e pouco Na verdade eu tirei ele da escola porque a gente mudou de cidade E aí depois... Quando a gente mudou de cidade Estava no meio do semestre Eu falei assim... Ah... Vamos deixar então... Para colocar no semestre seguinte Aí chegou no semestre seguinte e a gente mudou de novo Aí eu falei... Então vamos deixar para o ano que vem E eu comecei a olhar... Escolas Waldorf e tal... Que era o que eu gostava mais Só que... As escolas Waldorf... Waldorf geralmente tem um custo muito alto E aí eu comecei a colocar tudo na balança E aqui perto da minha casa mesmo não tem nenhuma escola Waldorf Eu comecei a colocar na balança se valia a pena Aquele tempão de trânsito Aquele custo todo, né? Era... Despesa... Para... Despesa com tudo assim... Aumentaria muito mais as despesas Para eles terem mais ou menos o ambiente que a gente tem em casa E aí a minha decisão na verdade veio daí Eu comecei a pesar assim... O que eu achava bom, o que eu achava ruim E comecei a me questionar se aquilo tudo valia a pena Para levar a criança na escola E aí eu comecei a estudar E ver que existe... Existem mil possibilidades, né? Estou com uma escolha, uma escolha E me identifiquei E aí eu encontrei um grupo É... Que é um grupo grande São mais de 20 crianças fora da escola Então a gente com eles faz... Passeios, vai ao museu Desmove trabalhos Tem feira de... Já teve feira de ciências Recital de poesia É... Feira de... Agora vai ter outra... Uma feira de recicláveis Mas já teve uma coisa de construir Brincadeiro Com um atriado reciclado É... Visita... É... Aqui em Belo Horizonte tem um negócio de trânsito Então as crianças tem essa... Essa instrução de como funciona o trânsito E tudo... Transitolando Transitolando É... Tipo assim... Zoológico Aí a gente vai no zoológico E aí cada criança pesquisa sobre um bicho Aí chegando no zoológico Na frente de cada bicho Aí cada criança vai falar O que que aprendeu sobre aquele bicho E a gente faz também Trabalhinho parecido com coisa de escola Assim, de fazer cartazes E colagens e... E tudo mais Produção de texto Então é muito mesclado E elas aprendem de tudo um pouco Assim, vai no Museu de Ciências Naturais Aí faz uma pesquisa de dinossauros Várias coisas Então assim... Com esse grupo É... Flui muito bem Assim, né? E tem de tudo um pouco E tem crianças... Muitas crianças de além Mas elas... Ajudam os mais novos E aqui... Com que frequência isso voa? Esse... Com esse grupo É... Obrigatoriamente Que a gente tem um compromisso É uma vez por mês Mas acaba que a gente se encontra muito, né? Porque... Mas aí não é todo mundo Na verdade nem no encontro mensal A gente consegue todo mundo Porque são muitas famílias, né? Então... Mas a maioria das famílias Comparecem uma vez por mês E a gente se compra Porque a gente faz um monte coletivo E as crianças se convivem Mas assim... Fora isso... Assim... Quem tem espaço oferece Aí o pessoal... Fica um na casa do outro A gente faz passeios Aí tem uma convivência bacana É uma coisa mais autônoma E uma espontaneidade Isso... E aí acontece assim... Por exemplo... É... É... Uma família... É... Abordou o assunto... É... De mineralogia assim... Com o filho Aí eles fazem uma pesquisa E aí convidam pra ir no museu de mineralogia E aí mostra o que que o menino... O menino mesmo que tem sete, oito anos Ele fala o que ele descobriu E ele faz um ver sobre aquilo E aquilo fica muito assim... Não... As crianças mesmo compartilham aquele conhecimento entre elas Vão se autogerir É... O Thor, por exemplo... Ele descobriu que ele sabe... Que ele aprendeu muito mais de animais Ele... Ele... Ele achou... Foi muito interessante... Quando ele descobriu que ele sabe mais de animais Do que muitos adultos Então aquilo... Pra ele... Quando ele descobriu que ele sabia muita coisa Que muitos... Que a maioria... Quase todos os adultos que... Do nosso... Né... Meio de convivência Não sabem... Ele falou assim... Ah... Pera lá... Então quer dizer que... Que não é essa coisa que adulto... Sabe mais do que criança E aí ele começou... Como é... Ou ele começou a questão dos bichos Aí ele começou a se aprofundar mais ainda... Nesse estudo de animais... Digamos assim... Então assim... Aí ele vê desenhos... Ele vê vídeos no YouTube... Ele vê muito livro... Aqui em casa a gente... Graças a Deus tem uma mini biblioteca... Que a gente ganhou... Tudo ganhado, né? Então ele consulta... Aí aquilo... Ele abre um livro... Ele... Por exemplo... Ele tem 7 anos... E ele já tem... E ele já tem um hábito de leitura... Ela com 3 anos... Gente... Aí todo mundo fala assim... Ah... Isso é milagre... Eles ficam... 30, 40 minutos... Sentadinhos... Quietinhos... No sofá... Folheando em livro... Quer dizer... Eles... Eles não sabem ler fluentemente ainda... Mas eles já tem um hábito de leitura... A gente pode chamar isso de hábito de leitura... E aí ele vê uma figura... E aí ele me questiona sobre aquilo... Ele me chama pra ler aquilo... Então assim... Aí vai isso... Aí vai muito da iniciativa da criança... E você vê como que ele aprende... Ele quer passar isso pra frente... Por exemplo... Essa coisa dos bichos... Você chega aqui... Aí ele fala assim... Ah... Eu gosto de dinossauros... Aí você fala também... Ele fala não... Aí ele vai lá e pega a coleção... De revistas dos dinossauros... Figuras dos dinossauros... E aí ele vai contar... E ele vai... Ah... Tem um dinossauro tal... Ah... Tem um bicho tal... Ah... Você sabia que o bicho tal... Faz não sei o que... A regra... Digamos assim... É quando a criança demonstra aquela curiosidade... Você despeja conhecimento... Na hora que você acha mais... Aham... Que vai... E se você não sabe na hora... Você vai procurar saber... Você busca o conhecimento... E hoje em dia... Tá muito fácil... Buscar conhecimento... Sim... Na verdade a gente faz diferente... Quando... Caso se interessa por plantas... Só que aí a gente vai e faz... Então vamos procurar essa planta... Vamos ver... E a gente vai e tenta fazer pra ela... A prática... Mas tudo que ela pergunta... A gente tá tentando fazer a prática... Legal... Porque aí... Acho que fica mais... Com certeza... Dentro assim... Não... Tudo é tudo... Quando a gente consegue na prática... É melhor... Com certeza... Por exemplo... Aqui a gente planta... A gente pega... A gente pegou... Uma das frutas favoritas dele é lixia... O lixia é uma fruta cara... Ele pegou... Aí a gente pegou um monte de... De semente... E juntou... E jogou ali um monte... E já tá com seis... Seis mudinhas... De lixia... Então ele mesmo jogou as coisas... Ele mesmo viu os brotinhos... Ele fica vigiando... Ele fica cuidando... Né... Então... A gente já mexeu muito com terra... Mas aí ele falou esse negócio de... 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 Não... Passarinho não dá leite... E tal... Não sei o que... Aí ele ficou... Quieto... Aí um belo dia... Ele virou pra mim e falou assim... Mãe... Lembra que você me falou que... Passarinho não dá leite? Aí eu falei... Lembro... Ele falou assim... Vem cá pra você ver que você tá errado... Aí ele me mostrou... Tem um desenho... Que chama Irmãos Quacks... E são dois... Na verdade são pessoas reais... Esses dois irmãos existem... E aí eles tinham um programa... Antes são americanos... E agora tem um desenho... E aí eles tem os trajes... Animais... Eles falam de todos os bichos... De muitos bichos... E eles resgatam os bichos... E aí ele me mostrou esse desenho... E aí... Ele falou que a pomba... Os pombos... A pomba fêmea... Produz um... Um leite... Que é equivalente ao leite... Né? Um líquido... Uma substância equivalente ao leite... Só que elas não têm as mamas... Então elas dão pros filhinhos... Pelo pico... Vá pelo vaso... Vá pelo vaso... Quer dizer... Eu não sabia disso... Eu aprendi com meu filho... Aham... E é uma coisa que ele conta pra todo mundo... A gente ouve todo mundo... Porque é uma coisa diferente... Então ele chega... E aí ele vai... Você lembra do que é isso? Ele pergunta... Pras pessoas... Quando ele vê que a pessoa não sabe... Algumas coisas que ele sabe... E aí ele começa a contar pra pessoa... E a compartilhar aquele conhecimento... Então... Mas... Finalizando... O negócio da família... Eu não tive problema... Assim... Com a minha família... Na prática... É lógico que a gente sabe... Que muita gente... Pensa que a gente é louco... Mas... Assim... Porque eu tive... Uma educação formal... Estudei... Nas melhores escolas... Por onde eu passei... Ah... Isso é uma coisa interessante de mencionar também... Quando eu fui trabalhar... Eu me formei em turismo... Aí fui trabalhar... Salvador... E aí fui trabalhar com uma menina... Que os pais eram americanos... E ela não frequentou... Ela é da minha idade... Ela não frequentou a escola... No momento algum na vida dela... Inclusive a faculdade... Ela fez a distância... Então quer dizer... Nenhum momento ela entrou... Numa instituição... Assim... Assim... Não frequentou... No curso formal... Ela fez a educação dela... Até a faculdade... Totalmente em casa mesmo... E aí depois... Ela... Ela fez a distância... E a gente ocupava o mesmo cargo... A gente ganhava o mesmo salário... Quer dizer... Isso não... Né... Eu estudei em escolas... Assim... Digamos... Ah... Estudou em boas escolas... Fiz intercâmbio... Tive uma... Um suporte... Digamos assim... Uma estrutura... Né... Que muita gente diria assim... Ah... Essa daí vai pra frente... É um privilégio... É um privilégio... Aí... Então... Mas eu trabalhei com uma pessoa... Que não... Que foi totalmente diferente... E a gente ganhava o mesmo salário... Fazia o mesmo... Fazia a mesma função... Uhum... E aí quando eu decidi... Inclusive eu lembrei... Né... Conversando com meu marido... A gente... É lógico que... Quando a gente não tá buscando... Certas coisas... A gente não... Não se sentava... Pra aquilo... Aham... Mas então assim... Funciona... Na prática funciona... Não é uma coisa... Unschooling... Homeschooling... Não é uma coisa nova... Já é praticada... Muitas décadas... Assim... Não é uma coisa nova... Mas... E as... Né... Esses seres... Já foram pra faculdade... Já se formaram... Já se estruturaram... Financeiramente... Então... Funciona... Por todos os lados... Minha família não se opôs... Mas é claro que... Assim... O maior problema... É a falta de informação... É a falta dessas pessoas... Saberem que funciona... Né... Na prática... Então... A gente... Quanto a família... A gente sentou... E teve uma conversa formal... Assim... Aham... Até porque... Pessoalmente... Nem é meu estilo... Assim... Eu vou fazendo... E deixo... Deixa chegar as perguntas... A gente faz isso na real... É... A gente sempre... Tipo assim... Mas também nós... É... Tipo... Então fala agora... Tipo... É... Mas... Também a gente nunca... Não vieram perguntas... Então a gente... Sabe... A gente já... Até incluímos... Por exemplo... Meu pai nesse rolê de procurar... Escolas alternativas... A gente falou... A gente não... A gente falou... Escola comum a gente não quer... Não vai botar de jeito nenhum... Isso foi uma época atrás... Agora já até mudou a situação... A gente realmente não quer... A gente não vê necessidade de nenhuma... Na verdade... Isso foi há um ano e meio... Quase dois atrás... A gente já estava se preparando... Com antecedência... Para a situação... Então... Falando... Com meu pai... Pedagogia Waldorf... De escola livre... Modelos de escola livre... De várias... Pedagogias livres... Anarquistas... E até levamos... Ele foi com a gente... Algumas e tal... E depois disso... Acho que morreu... A gente não chegou mais... A tocar no assunto... Mas... Mas... Nem para assim... Nem para que não... Estamos levando... Assim... Viajando de bicicleta... Com as crianças... Então tipo assim... Eu acho que quem quiser ver... Também está bem fácil de perceber... Que não é essa a ideia... Tipo... Não é escola... Sim... E é muito interessante... Que... Os dois são crianças... Super desenvolvidas... Né... Nunca tiveram uma escola... Então... Super... Tanto na parte... Afetiva... Que você sente... Que eles estão sempre rindo... Assim... Sempre... Abertos ao contato... Tanto na parte... Racional mesmo... Assim... De conversar... De coordenação motora... Tudo... É... E... Né... É isso... A vida... É... E aí tem uma coisa... Que a gente fica... Que rola muita pressão... Assim... De... Na verdade... Quando a gente foi viajar de bicicleta... Foi tipo assim... Pô... Só queria fazer quatro anos... Teoricamente... É esse o momento... E aí... Todo mundo perguntando... E ano que vem? E ano que vem? A gente vai viajar de bicicleta... Tipo... Não tá... Tipo assim... E agora que a gente voltou... Aí tá rolando a pressão de novo... A gente ainda não chegou e falou... Olha só... Então... A gente não vai pôr... Aí agora a gente tá falando... Não... A gente não... Tá começando a falar pra algumas pessoas em volta... Outras pessoas... Que a gente não teria coragem de falar... E tá começando... A... Tá começando a sair... Assim... A gente tá começando a ficar mais... De boa pra poder falar isso... Assim... Isso faz muito... Isso é muito bom... Que foi a partir da conversa que a gente teve... No... No... Da Preto lá na Guarani... Foi que a gente falou... Não velho... Chega de se esconder assim... Porque... Porque pô... E aí... Como que a gente faz... Pra poder... A gente tá falando de construir espaço seguro... Que não é... Que não é só desescolarização... Que é... Essa questão da... A gente tá chamando de vida integral... Assim... Que é tipo... É tá tudo interligado... E a gente não consegue separar a nossa vida... O que a gente vai separar... É colocar... Começar a ensinar pra eles... Que separa a vida... Na escola... Tipo... A gente não acredita nisso... Nisso... Mesmo... E aí... Que tá... Porque... É isso... A falta de segurança... De espaços seguros... Porque a gente não... Vou colocar... A gente não é privilegiado assim... Sabe... Se for olhar... Privilégio de tudo... Assim... A gente não... Não tem grana... A gente... Teoricamente... Não tem condições de ficar pagando... Milhões de professores... Tipo... Várias coisas... Pra... Ensinar cada coisa... Tipo... Tá junto... Em vários rolês... Junto... E essa é... A maior importância pra gente... É manter... Essa... Essa... Rede de solidariedade... Sim... Próxima... De pessoas... Que estão... Que tem as mesmas... Ideias parecidas... Assim... E que a gente se sente seguro... Em compartilhar... Porque na nossa família... Não... Não tem essa segurança... Tudo que a gente vai falar... É já tipo... É os doidos lá... Vem os doidos... E como é o dia a dia... Assim... Com as crianças... Tem uma rotina... Não tem... A gente procura fazer... Incluir eles... No que a gente tá fazendo... É... A gente inclui eles... Tipo assim... A Sofia já cozinha... É... Eles tem hora que eles ignoram a gente... Por isso também... Eles querem fazer as coisas só deles... Querem brincar... Larga a gente... E tem hora que não... Então a gente tenta... Tipo assim... Até pra ajudar... Porque a gente anda bem bagunceira... Então acorda... Toma café... Geralmente eles ajudam... Fazer um café... Pega... Descarga a fruta... Põe água no liquidificador... Bate o suco... Faz o chapate... Eles fazem o suco... O Theo faz o chapate lindo... A Sofia gastou uma hora e meia... Para fazer um chapate... Mas é oxa... Não... Agora não... Faz de gato... Faz lindo... Você tem que ver isso... E o Theo... E o Theo é rapidão... Ele faz... Uma hora e faz uns 4 ou 5 chapates... Massa... Ele abre bem pro canal... É uma perfeccionista... Mas... Então... Aí por exemplo... Aí volta todo mundo pro quarto... Arruma o quarto... Aí... Dessa hora a gente dá uma hora de respiro... Que é uma hora... Até que eles já querem... Que eles já estão tão chatos... Já não... Vamos fazer isso... Faz isso... Vamos dobrar... Vamos arrumar... Aí a gente larga eles pra eles... Geralmente dessa hora... Depois eles já vão ficar por conta deles... Então... Como nossa rotina é muito cozinha... É... A gente cozinha de inteiro... E a gente trabalha com isso... Cozinha é um lugar que eles ficam muito... Assim... É... A gente cozinha... A gente come muito e trabalha com isso... É... E a gente separa uns momentos do dia... Tipo pra... Tipo assim... A Sofia tem um livro de botânica... Lá na casa que a gente tá morando agora... Que é uma casa coletiva também... Tem uma biblioteca... E ela achou um livro de botânica lá... Botânica... É um livro de... Milhão de anos atrás... Botânica ilustrada... Sim... Tipo... Eu acho da década de 70... Sei lá... E aí ela achou esse livro... E aí o livro... Ela fala que é o livro... Que eu tenho um livro de plantas, hein... De fisioterapia... E aí ela fala que esse é o livro de plantas dela... Que no meu não deixa ela ficar funcionando muito... A gente vai junto e faz junto... Agora esse é o dela... E ela cuida dele... Tipo que nem o cuido do meu... E aí ela vai... Pega... Tipo... Chega uma hora do dia assim... Que tem um momento de regar as plantas... E aí tem um momento de ir lá... Virar composteira... Essas coisas... Dinâmica do dia... E aí nisso... Eles já estão... Já... Tipo... A composteira encheu... A Sofia... A composteira tá cheia... Na hora de virar composteira... Vocês vão virar composteira... Vamos lá... Vamos... Vamos... Juntos... E aí tem esse negócio do livro agora... Que aí chega uma hora do dia... Que ela vai... Pega esse livro... E vai tipo... Acha... O que que tem aqui... Vamos ver hoje o que tem aqui... Aí ela fica procurando o livro dela... O que que tem lá na casa... Pra ela pegar... E ficar perguntando... Tipo... O estilo da flor... De polinização... E tal... Um monte de doideira lá... Que ela fica achando esse livro lá... Que fala de tudo... De botânica... Não tem nem livro de plantas... A gente tira esses momentos... E até... Ele fica na dele construindo... Ele continua a mesma coisa... A gente não se atualizou... Ele constrói o dia inteiro... Que ele fica construindo as coisas dele... E ele medita... E ele medita... É... Quando ele fica nervoso... Ele fala que tá ditando... Aí ele deita no chão... Pode ser no meio da rua... Onde que for... Que você fica nervoso... Ele se joga no chão... E fica meditando... Dentro de... Tudo... Ele embaralha... Aí pensou... Então eu gosto de fazer ele ser palhaçado... Uma das coisas que eu acho que ele pode trabalhar... É ser palhaço... Porque ele gosta de... Tipo assim... Pro irmão mais novo... Daquelas coisas... Tipo... Da tábua em si mesmo... Da panela em si mesmo... Que o menino raja... Brincadeira grossa... Eles adoram... E essa dinâmica com as crianças... Vocês foram aprendendo... Leram em algum lugar... Ou foi no dia a dia mesmo? Eu acho que os dois... Tipo assim... Na verdade... No nosso caso... A gente... Tem uma super dificuldade... Que a Sophie e o Theo... São completamente diferentes... Assim... O Theo... Ele é... Turrão... É difícil... Ele tá fazendo... Tipo assim... Pra convencer ele... Por exemplo... A ir tomar banho... Ele tem que esperar ele acabar... De montar o que ele tá montando... Às vezes o dia inteiro... Porque ele para, volta... Para, volta... Tem que esperar ele acabar... Semanas... Ele termina uma parte da coisa... Ele tem... Ele é super... Metódico... É... Ele tem que terminar aquilo que ele tá fazendo... Assim... Agora eu vou tomar banho... Tipo... É uma coisa que a gente tá até tentando... É mais novo... Porque ele sempre chorava muito... E a gente... Tipo assim... Vamos ter... Agora a gente tem que sair... A gente... Vamos sair... Vamos sair... Vamos sair... Aquela presa... Vamos embora... Agora a gente tá tentando... Não... Tem rindo... O que você tá fazendo... Mas você pode correr aí... Que a gente tá... A gente tá... Tipo... Porque... A gente concordou que... Tipo... Não dá pra encarcerar... Num... Tipo... Estereótipo... De que é que seja... E pronto... Que aí a gente tava até... A gente usa umas coisas de antroposofia... Tipo... Na alimentação... E tal... Mas aí... Quanto a lidar com a personalidade... Lidar com a rotina... A gente... Não tá usando nada... Tá usando eles... Como referência... Observação deles... Assim... A gente tá muito nessa relação... Com a observação do mundo... Tipo... Que na verdade... É um pouco do que o Freinet fala... Que é observar o mundo... E... Se integrar o que tá acontecendo ali... Sim... Mas... É muito uma coisa tipo... Natural mesmo... Deles... Tipo... A gente... Vai com eles... E nem essa de direcionar assim... Pra... Ah... Pô... Ele... Sei lá... Tá gostando de botânico... Vamos ficar fritando... Não... É só na hora que ela vem... Tipo... Não fico nem tipo... Mostrando mais coisa pra ela... Até porque eu acho que ela é muito nova... Ela só tem quatro anos... E ela tem que explorar... Eu acho que tem essa questão do corpo... Que eu acho que é muito mais importante... Do que aprender qualquer coisa... Até os sete anos... Mais ou menos... Acho que percebeu... A antroposofia fala isso... E não é só a antroposofia não... É a Finlândia... Que é referência de educação... Ninguém vai falar que é a melhor educação do mundo... Porque existem vários... Porque tem muita gente que se bate lá... É... É... Na verdade... Tem alguma coisa errada... É... Deixa eu só concluir uma coisa... Que aí... Que é isso que eu tava falando... Gente... Desde que elas têm quatro anos... Porque aí a gente foi pra aldeia... Indígena lá no Espírito Santo... E a gente observando o que os índios faziam com as crianças... Tipo... Os indígenas não... Os povos tradicionais... Os guaranis... Os guaranis... E aí eles... O que os guaranis fazem com as crianças... Que é... Que aí a dona Teresa virou pra gente e falou... As crianças cuidam das crianças, minha filha... Não preocupa... É isso... As crianças cuidam das crianças... E lá a gente foi... Observar e aprender com essa dinâmica... De que as crianças cuidam das crianças... Porque lá as crianças... Pegam no facão... Entram no mato descalço... Nada no rio sozinha... Acende fogueira... Acende fogueira... Cozinha... E não é criança... Não é criança... Ah, tem 12 anos... Não... 8... 7... 6... Todos... Bebezinho... O mais velho cuida dos mais novos... Mas o mais velho tem 11 anos... 10 anos... E a gente aprendeu muito nessa dinâmica... De observar eles... Tipo... Foi um ponto... Foi um... Foi um ponto de partida... Assim... Pra gente... Pra gente entender... O que a gente tava fazendo... O que a gente tava fazendo... E não tava... E achar em várias... Não... Isso aqui é antroposofia... Isso aqui é do Celestino... Isso aqui é... Isso... Isso aqui é aquilo... E aí na hora que a gente foi... Foi lá... Ver eles... Foi lá... Conviver com eles... Teve essa oportunidade... Foi ímpar pra gente... Assim... Foi tipo... Claro... É isso aqui que a gente tá fazendo... Não precisa da gente ficar viajando... Em teoria lá... Mil coisas... Não... Que era super angustiante... Sabe... É que é muito... Ficar procurando teorias... Tipo... Porque a Sofia... É muito fácil... É... A gente tava pensando... Explicar pras outras pessoas... Que a gente tava fazendo... Que como que a gente vai explicar... Porque a gente tava nessa... Como a gente vai fazer... Pra explicar pras nossas famílias... Pra poder justificar... Não... A gente não precisa justificar nada... Veio... Olha eles... Olha o que eles tão fazendo aqui... Olha o que eles tão fazendo aqui... Há... Milhões de anos... Sei lá... Quanto tempo... Que eles tão fazendo isso... E peraí... Essa é a minha raiz... E aí... Vou... Vou... Tipo velho... É isso mesmo... É a minha raiz... Vamos continuar ela... E eu até vi um... Um pedagogo desses... Super... Respeitados aí... Pesquisadores... Falando aí... Ele fez uma lista de coisas... Por causa... Por quê? Que as pessoas tão querendo ensinar... Muitas coisas pras crianças... Cada vez mais cedo... E aí ele faz uma listinha de coisas... Que ele acha que realmente é fundamental... Para as crianças saberem a terceira idade... E essas coisas são... Saber seu endereço... Saber... Tipo... O que fazer... Se tiver perdido... Há quem recorrer... Como usar um telefone... E ele fala... E leia para o seu filho... Todo dia... De noite... É isso... São as melhores coisas... O que é essencial... Segurar... É isso... É que... Ler... Para o filho... Diariamente... Faz muito mais... Pelo ser humano... Do que... Muitas... Outras... Instituições... De ensino formal... Aham... Porque... Aí ele vai... Descobrir essa coisa... Da leitura... E de tudo que vem passado... De gerações e gerações... Através... Aham... É... Acho que... Acho que vocês me convenceram... Me convenceram... Como se tiver filho... Como se tiver filho... Não se tiver filho para fazer isso... Eu tenho certeza... Já me convenceram... Mas a gente fez o exercício... Principalmente... Principalmente... Que não vou ter que pagar mensalidade... Na escola... Ajuda... É... Música... 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 Música...